E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje é a nossa série do My Summer Car, como vocês podem ver. Fomos acordados aí no meio da noite, né, pelo nosso amigo bebão aí, que tá precisando ser resgatado lá perto da cidade, longe pra caramba, né? Esse cara não toma jeito. Eu não tô enxergando nada aqui, vou ter que acender alguma luz aqui, senão tô ferrado. Tchê, abriu a porta, será? Abri, cadê a luz aqui? Aê, agora eu tô enxergando. Agora não tem pra fechar. Beleza. Então, rapaziada, hoje no nosso episódio, né, vamos ao resgate do bebão aí. Vamos levar ele pra casa, não tô enxergando absolutamente nada aqui dentro do carro também. Caraca, velho, tá difícil a situação, hein? Aí. Ih, mas não ilumina nada. Tá bom, vamos se virar. Eu acho que aqui tá de bom tamanho. Beleza, beleza. Onde é que tá a chave de ignição disso aqui? Opa. Já é um começo bom, né? Complicado. Aê, ligamos. Cadê? Luz. Sua de farol. Cadê? Não, presídio do capô, não. Aê. Boa. Cadê o freio de mão disso aqui? Aê, tirei o freio de mão. Caraca, é difícil isso aqui no escuro, hein? Isso não é fácil. Bom, vídeo passado, né? A gente tomou uma ruim total. Gastamos mais do que ganhamos. Pra variar, né? Aquela colheita de morangos lá foi um roubo. Mais um roubo, tá ligado? A gente fez um... Colhemos uma caixinha de morangos ali. Esperava pelo menos ganhar uns 100 pilas, sinceramente, tá ligado? Naquela lá. E aquele episódio deu ruim total. Porque, tipo, a gente ganhou 40 pilas e gastou 100. Foi uma merda. Uma merda total aquele lá. Agora eu tô indo só fazer um favor lá pro bebão, né? Que ele nos ligou no meio da madrugada aí, pedindo resgate. Então, vamos lá resgatar esse cara. Caraca, esse jogo é escuro mesmo, hein? Não enxergo nada. Ouça a Tsuma que tá ruim de farol. Mas bota ruim nisso. Ah, não pode ser, velho. Será que é tão escuro assim mesmo o jogo? Deixa eu até me ajeitar melhor na cadeira aqui. Pá, não tô vendo bulhufas. Acho que até vou pelo caminho mais... Mais longo, mas que pega a faixa, tá ligado? Porque se eu for por aqui, eu acho que eu vou... Eu vou me ferrar. De tão escuro que isso aqui é, mano. Olha só. Lembrando, o Tsutsuma tá... Modo estoque. Ele tá originalzinho, tá ligado? Não tem nenhum tipo de alteração nele. Porque eu ainda não tinha dinheiro pra fazer as alterações. Não tenho ainda. Preciso juntar esse dinheiro, né? A meta do vídeo de hoje, na real, era ganhar dinheiro. Era pegar e cortar lenha. Porque eu acho que a lenha é o que vai nos dar mais dinheiro do que qualquer outra coisa nesse jogo aqui, tá ligado? Tem uma missão muito mais difícil que o da lenha, que é o dos fênus. Eu não sei quanto dinheiro dá a missão dos fênus. Mas pelo nível de dificuldade, pelo nível de demora, que eu vejo que isso vai levar... Mano, a missão dos fênus tem que dar muita grana. Muita grana. Mas o problema é que realmente é muito demorado. Muito demorado mesmo. Cara, eu vou... Eu vou pegar pela faixa, velho. Eu vou pegar pela faixa. Eu vou pra esse lado aqui. Que é um caminho... Ai, ai, ai! Que é um caminho um pouco mais curto pra chegar na faixa, tá ligado? Ele fica mais distante... Da... Da cidade. Mas é melhor por causa... Que a gente consegue andar mais rápido e mais seguro. Né? Porque... Estrada de chão, sem pneu de terra nesse jogo aqui... É pedir pra se matar. E eu mal tô enxergando alguma coisa, né? Caracas, agora que eu parei pra pensar... Eu não sei nem onde fica a casa desse bêbado, velho. Como é que eu vou dar carona pra ele? Puts. Não, mas alguma coisa no jogo deve nos dizer onde fica a casa desse louco. Não pode ser assim aleatoriamente, tá ligado? Deve ser aqui pela... Pela estrada de terra em algum lugar. Deve ser a casa dele em algum lugar aqui pela estrada de terra. Agora, que lugar? Eu não faço ideia. Opa, eu achei que a curva já era aqui, ali na frente, nas placas. Viajei. Caraca, isso aqui tá muito ruim de enxergar. Vocês não têm noção. Breu total. É complicado de enxergar isso aqui, tia. Mentira que eu apaguei o carro. Eu apaguei o carro. Nossa senhora, eu consegui apagar o carro. Ah tá, agora que eu me sinto mais seguro pra andar mais rápido. Que barra, aquele... Aquela estrada de terra, não tem noção. Complicadíssimo. Beleza. Agora, a moral é passear até a cidade lá, tá ligado? E vamos resgatar o bebão. Beleza, mano. Chegamos aqui na cidade. Vamos ver agora onde é que esse cara tá. Ali, ó. Na parada de ônibus, ó. Então vamos parar do lado dele aqui. Nem falei pro cara entrar. Ele se atirou aqui dentro, né? Caraca. Tá bom. Deixa eu botar o cinto que eu vim de lá até aqui sem o cinto. Mas beber é um trabalho para bêbado. Ok. Bom, como eu não sei onde fica a casa dele, vou fazer a escolha mais simples, né? Vou direto pela estrada de chão. E provavelmente ele vai me indicar onde fica a casa dele. Pelo menos eu espero que ele faça isso, né? Nossa, que barulho esquisito que fez agora o carro. Não dá pra botar a quarta. Não sei se porque eu tô devagar demais. Que clarão foi esse, meu? Viagem? Ai, ai, ai. Tá muito ruim de jogar isso aqui dia e noite. Onde é que fica tua casa, o bêbado chinelo? Aqui é a fazenda. É, aqui é a fazenda. Aqui não vai ser. Ainda bem que o Satsuma tá bem abastecido. Pelo menos isso. Manos, eu tô rodando esse mapa há um tempão. Pra procurar a casa desse maluco. E até agora não tô achando. Dá pra acreditar. Um lugar difícil de se achar é a casa desse cara. E olha, eu tô rodando na boa, tá ligado? Pra ver se tem alguma indicação. Pra ver se tem alguma coisa. Opa! Ah, a casa dele é aqui. Ah, a casa dele é aqui no negócio de Kiju, ó. Tem um carro vermelhinho aqui, né? E agora? Ganhei 50 pila. É bom, tchau, tchau. Corrego de fora com as calças mijadas. Credo. Ai, não acredito. Ó, o que que tem em cima daquela mesa, ó lá? Se tem alguma coisa, né? Deixa eu aproximar lá pra ver. Ué, não consigo aproximar? Ah, quando eu tô no modo de direção, não consigo aproximar, é? Tá, tem problema. A gente faz assim, ó. A gente sai do modo de direção. O que que tem aqui em cima? Achei que tinha alguma coisa. Olá, bebão. O bebão se mandou no meio da árvore. Cara maluco, hein? Cai fora daqui. Cara, demorei tanto pra achar esse lugar aqui. Que tá até amanhecendo. Cuidado pra não bater o carro. Opa. Ah. É. Cuidado pra não bater o carro não funcionou muito bem, né? É, tudo bem. Vamos cair fora daqui. Vamos voltar pra nossa casa. Droga, não acredito que eu bati com o porta-malas do carro. Bom, pelo menos agora tá mais claro. Dá pra ir chutado um pouco mais, né? Que barbaridade. Aqui é a entrega das madeiras. Sei que agora eu tô perto de casa, pelo menos. Então não tem problema nenhum, tá ligado? Aí, aí, aí. Vira, 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 vira. Vambora. Vamos que agora eu vou esganar esse carro. Andando em alta velocidade aqui. Agora eu tô ferrado. Agora eu vou me matar. Vou manter a terceira. Ah. Quase. O volante tá um pouco torto. Eu preciso refazer a geometria e balanceamento desse carro. Tá uma merda. Aí, tô chegando na entrada já. Vamos na reduzida. Aí. Nossa, mas tá xoxo de baixa. Credo. Vambora. Passar voando pelo negócio do trem. Se pegar o trem agora... Olha aí o cara maluco caminhando do nada. Doidão. Nossa, agora eu vou me matar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ela engasgada de câmbio. Ai, não quer entrar as marchas, velho. Vambora, vambora, vambora. Isso aí. Velocidade máxima aqui, hein. Vamos baixar câmbio. Nossa senhora. Coitado desse motorzinho. Agora ele tá sofrendo. Tá, tem uma curva bem ruim de fazer aqui. Que é aqui mesmo, né? Essa partezinha dos caixas de correio. Tá, chegamos em casa. Eu vou andar mais na boa agora, né? Pra não dar PT no carro aqui na frente. Se der PT no carro aqui na frente, aí já viu, né? Chegamos. Deixa só as luzinhas acessas ali. Desliga aí. Vicentei o cinto pedindo pra morrer, né? Normal. O carro tá estalando o motor. É isso aí, manos. Episódio de hoje. O resgate do bêbado. Foi um episódio diferente, né? Não era o que eu tinha planejado. Aconteceu porque o cara nos ligou. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo episódio. như eu so GIS. Foi uma deed. Me, ele.